Todo mundo sabe que quando a gente mistura coca com mentos, dá aquela explosão maravilhosa. Mas eu sempre quis saber o que ia acontecer dentro de mim. Então eu vou beber coca-cola, comer mentos e a gente vai ver o que vai acontecer. Já bebi a coca agora só, comer mentos. Mais mentos. Caralho, igualzinho da garrafa. Muito foda, muito foda, irmão.